As carretas ficaram de buiadas ao ponto de não sobrar nem o sabugo na rodovia Geraldo de Barros. Ali pega de Botucatu, passa por Santa Maria da Serra, o povo toca pra São Pedro pra Piracicaba. Ana Paula Gonçalves. Pois é, que saldo triste aí, né, desse acidente, né, Rodrigo? Cinco pessoas, cinco vítimas envolvidas, duas delas acabaram morrendo e três ficaram então feridas. Neste gravíssimo acidente que aconteceu aí na rodovia Geraldo de Barros, entre Botucatu e Santa Maria da Serra, com envolvimento de três veículos. Isso aconteceu no início da noite de ontem. De acordo com informações da polícia rodoviária, os dois caminhões colidiram então de frente, frontalmente. Um deles estava aí carregado com pisos, que após a batida acabou atingindo um outro veículo que vinha logo atrás. Duas pessoas que estavam em um dos caminhões ficaram presas nas ferragens e morreram no local. O motorista do outro caminhão ficou gravemente ferido e foi socorrido pelo resgate e levado ao pronto-socorro do Hospital das Clínicas de Botucatu. E o motorista do carro, felizmente, aí não se feriu, teve muita sorte, Rodrigo, se envolveu no acidente, mas saiu ileso. Uma situação realmente muito triste. Obrigado.